Saudações águias, tudo bem? Vamos para mais um desafio. Lucas deve comparar exatamente 75 latas de refrigerante para sua festa de aniversário. O mercado próximo à sua casa oferece pacotes com 6 latas por R$ 13,00 e latas vendidas separadamente por R$ 2,40 a unidade. Pergunta-se qual a despesa mínima em reais de Lucas na compra das 75 latas. Bom, devemos pesquisar esse enunciado aqui. Ele tem que comprar 75 latas, beleza? E ele pede para gastar o mínimo possível. Ele tem que comprar 75 latas. Então é muito mais vantagem de comprar pacotes de 6 latas a R$ 13,00 do que comprar unidades separadas. Comprar o máximo de pacotes possível. Quantas latas tem em cada pacote? Bom, pacote tem 6 latas, beleza? Então eu vou ter que comprar o máximo de pacotes possível, beleza? Se eu tenho aqui um pacote com 6 latas, eu devo agora saber quantas vezes o 6 cabe aqui dentro do 75. Então o que eu faço? Vou fazer uma divisão simples aqui, beleza? Então vamos lá. Uma vez 6, 6. 7 menos 6, sobra 1. Baixa o 5, beleza? Quantas vezes o 6 cabe dentro do 15? Ah, muito fácil, Rogério. Duas vezes. Duas vezes 6, 12. Sobram 3. Então eu sei que eu posso comprar 12 pacotes e aí sobram mais 3 latas. Então o que eu vou fazer? Vou comprar 12 pacotes com 6 latas. Quanto que custa cada pacote? R$ 13,00. Ah, legal, Rogério. Se cada pacote custa R$ 13,00, é só eu fazer a multiplicação. 12 vezes 13. Quanto que vai dar 12 vezes 13, Rogério? Então vamos fazer. Se a gente não sabe, fazemos. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Beleza? O que a gente tem aqui como despesa? Nós temos aqui R$ 156,00 por enquanto. Redondinhos, beleza? Só que eu tenho que comprar mais 3 latas e essas 3 latas custam quanto cada uma? R$ 2,40. Então o que eu vou fazer? R$ 2,40 vezes 3. Beleza? Então vamos ver. Quanto que dá? 3 vezes 0? 0. 3 vezes 4? 12. Sobe 1. 3 vezes 2? 6. Mais 1? 7. E aí, onde que vai a vírgula? Ah, conta quantas casas decimais tem aqui na continha. Uma, duas. Então vamos lá. Uma, duas. 7 e 20. Ah, Rogério, agora ficou fácil. É lógico que ficou fácil. Vamos somar 7 e 20 com 156. Como que a gente faz? Adição. Vírgula embaixo de vírgula. E aqui tanto faz. O maior pode vir em cima ou o maior pode ser embaixo. Não tem problema 1. Então vamos colocar a vírgula aqui. 0, 0, 6, 5, 1. E agora a gente faz a continha. 0 mais 0? 0. 2 mais 0? 2,7 mais 6? 13. Sobe 1. 5 mais 1? 6. 163,20 centavos. Então minha resposta é 163 reais e 20 centavos. Tranquilos? Então nossa resposta correta... Nossa resposta correta é essa aqui. Certo? Vamos lá. Próximo.